Zumba Zumba Tu vais gostar, vamos contar um, dois e três Vai para a esquerda e para a direita Um passo em frente mais uma vez No Zumba 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 o bicho vai pegar Até o padre vai dançar No Zumba 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 o mundo vai tremer Canta para a pista aquecer No Zumba 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 o bicho vai pegar Até o padre vai dançar No Zumba 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 o mundo vai tremer Anda para a pista aquecer Não quero ir mais para o ginásio Porque hoje em dia não é a solução É bem melhor zumbar um bocadinho Põe-nos em forma, faz bem ao coração No Zumba Zumba tu vais gostar Vamos contar um, dois e três Vai para a esquerda e para a direita Um passo em frente mais uma vez No Zumba 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 o bicho vai pegar Até o padre vai dançar No Zumba 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 o mundo vai tremer Anda para a pista aquecer Até para a pista aquecer No Zumba 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 o bicho vai pegar Até o padre vai dançar No Zumba 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 o mundo vai tremer Até para a pista aquecer No Zumba 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 o bicho vai pegar Até o padre vai dançar No Zumba 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 o mundo vai tremer Anda para a pista aquecer No Zumba 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 o bicho vai pegar Até o padre vai dançar No Zumba 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 o mundo vai tremer Anda para a pista aquecer